Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos. Pessoal, a gente vai falar para vocês das fortes chuvas que ocorreram ontem, mais precisamente, a gente vai trazer para vocês a região de Mauá, em São Paulo, fica na região do ABC, na Grande São Paulo. As cidades em si, Santo André, São Bernardo do Campo e Mauá, foram aí bastante afetadas pelas fortes chuvas de ontem, 12 de fevereiro de 2023. A semana deve seguir o mesmo padrão, com calorão na manhã e pancadas fortes de chuva, principalmente na parte da tarde, São Paulo aí sendo bastante afetado em bastantes regiões, o pessoal. Em outras regiões de São Paulo, por exemplo, o município de São Roque também, essa noite bastante chuva por lá, grandes problemas. A gente vai fazer um convite para você, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui para você acompanhar com a gente, todos os dias, notícias e eventos climáticos no Brasil e no mundo. Tenho a todos vocês uma excelente tarde.